Tá muito feliz né Geek, que você tá assistindo o Amazon Lily dublado aí na Netflix? Pois pode ficar ainda mais feliz, porque em março teremos mais episódios de One Piece dublado chegando na Netflix. Quantos episódios vão vir? Quando que vai ser? Que dia de março? Vai ser tudo aqui nesse vídeo, então vamos falar mais sobre One Piece dublado na Netflix. Fala Geek! Bruno aqui, beleza? A Netflix deu uma enrolada nela, deu uma enrolada ali com os episódios dublados de One Piece. Mano, só um arco, só o Trilabark lançou no ano passado praticamente, já que Sabaldi chegou no último dia de 2023. Mas parece que agora a Netflix falou assim, agora vamos mandar episódio enlouquecidamente, igual o like. Você, pum, aperta o like e já ajuda o canal com tudo, mano. Isso é demais, isso é demais. Eu agradeço de coração, principalmente você que já é inscrito. Se não, se inscreve aí, porque eu tô ligado, tem muita gente que assiste o canal e não se inscreve ainda. Como assim, cara? Mas vamos ter aí mais episódios de One Piece. Eu não tô falando de Amazon Lily, eu já tô falando da próxima saga, do próximo arco aí de One Piece, que é o arco de Impel Down. Então, vamos ter já mais episódios chegando no mês de março, o dia, logo no dia 1º de março. Então, dia 1º de março aí, vamos ter novos episódios de One Piece chegando na Netflix, agora com o arco de Impel Down. Mano, esse arco é muito bom, esse arco é sensacional, é divertido, é nostálgico. Muitos personagens aí que muita gente gosta vão estar retornando, é um arco sensacional de One Piece. Vale muito a pena você dar um tempo pra você estar assistindo. E principalmente você que já tá em Amazon Lily, meu amigo, corre. Você tem aí um mês pra assistir só uns 14 episódios, então tá fácil, não tá difícil não. Um episódio por dia, metade do mês, você já assistiu. Mas relaxa, não pula pro legendado você que gosta de dublagem, já que vamos ter já no 1º dia de março novos episódios chegando. E é lógico que você vai me perguntar o número de episódios. E aí, quantos episódios vão vir dessa vez aí na Netflix? Então, Geek, dessa vez vamos ter aí do episódio 422 até o episódio 452. Então, ó, já é mais 30 episódios aí de brinde pra gente. Olha, eu não tô contando Amazon Lily, é mais 30 episódios de One Piece pra gente estar assistindo. O arco de Impel Down é bem maior aí, então bastante episódio. É isso que importa, manda mais episódios. Já tinha que estar bem mais longe aí esses episódios dublados, vocês sabem. E olha que na live, eu cheguei a fazer uma live aí esperando Amazon Lily. Quando eu fiz essa live, antes de lançarem os episódios, eu falei assim, anotem o que eu estou dizendo nessa live. No dia 1º de março a gente vai ter mais episódios. Isso antes mesmo da Netflix anunciar ali no seu catálogo, caso você esteja em dúvida aí. Vai lá no Em Breve da Netflix que vai estar lá. Temporada 19, dia 1º de março. Então vamos estar esperando aí e já fique esperto porque no dia 29 de fevereiro vai ter mais uma live aqui pra gente aguardar Impel Down chegar dublado aí na Netflix. É só motivo pra comemorar e estamos a um passo. Se dia 1º de março realmente chegar aí Impel Down dublado, vai ser um único passo. No próximo arco de One Piece, depois de Impel Down, é o grande arco de Marineford. O grande arco de One Piece. E meu, vai por mim, eu vou fazer outro vídeo teorizando quando vai chegar. E tudo indica que, mano, se você for ir pela lógica, Geek, já tem uma data, né? Já passou pela sua mente. Então, aguardem. Vai ter mais vídeo falando sobre Marineford aqui. Fiquem em paz. Então, Geek, se vocês forem analisar bem, a gente tem uma lógica aí. Sabaldi chegou primeiro, depois Amazon Lily, Impel Down já está chegando aí. E, meu, uma coisa em comum é que são 3 arcos até o momento confirmados. Só que, pelo que dá a entender, a Netflix vai soltar a saga de Marineford completa. Ou seja, vai funcionar dessa maneira. Eles soltaram aí um arco por mês e vão fazer isso até lançar a saga completa. Então, eu acho que a Netflix quer lançar toda a saga de Marineford. E se a gente for seguir nessa ordem, você vai conseguir ver que tem um... Faz sentido aí, né? Primeiramente, chega aí, chegou, né? O Sabaldi. Aí, depois, a gente já tem aí Amazon Lily. Já vamos ter Impel Down. E aí, depois de Impel Down, tudo indica. Se a Netflix não der aquela velha enrolada de marketing aí, que a gente vai ter Marineford, né? Que Marineford vai chegar ainda esse ano na Netflix. E, se tudo indica, quem sabe antes de metade do ano aí. Então, vamos ficar positivo para que a gente tenha esses novos episódios. Esses episódios, principalmente, Marineford. Que toda a saga de Marineford chegue aí na Netflix. E, mano, só essa saga é sensacional. A saga é considerada por muitos a melhor saga de One Piece. E, se você, por um acaso, já assistiu a saga de Marineford, comenta aí o que você acha dessa saga. Se é a melhor saga de One Piece. Melhor arco, né? Bem fechadinho ali. De One Piece, na sua opinião. Quero saber a sua opinião. Comenta aí, beleza, Geek? Então, para você, Geek, que é muito fã de One Piece dublado. Se inscreve aí no canal, ativando o sino das notificações. E corre, meu amigo. Corre para assistir esses episódios dublados aí. Porque, no dia 1º de Março, já teremos mais episódios chegando. E você que está aí pensando, talvez você conheça algum amigo que esteja pensando em começar a assistir One Piece. Eu fiz um vídeo mostrando 5 motivos para começar a assistir One Piece aí em 2024. Dá uma olhada. Está aqui nesse vídeo aqui. Manda para um amigo seu aí, que ainda está enrolando para assistir One Piece. E ele vai começar a assistir depois de ver esse vídeo. Beleza? Então, você já garantiu. Seu Ticket Geek!